Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o professor Adriano Medeiros e você está no canal Botifé na Matemática. Então, tô trazendo aqui pra vocês, pessoal, o recurso aqui da prova de nível médio, tá bom? Da parte da manhã. São duas questões que merecem aí que a gente entre com recurso. A primeira é essa, né, do salário da Joana com o José, tá bom? Então, preste atenção. É importante você ouvir aqui as orientações pra que você não faça de forma errada o seu recurso, tá bom? Também já aproveite pra pedir aí seu like, se você puder. Vai ajudar demais aqui o nosso canal, né, e também se inscrever caso ainda não seja inscrito. Você já observou que a gente traz aqui material e também oferta esses recursos pra vocês e a gente não cobra nada, né? Realmente só pra ajudar e essa é uma forma de vocês também retribuírem esse nosso trabalho. Olha só, pra vocês entenderem, qual o problema nessa questão, professor? Só pra ficar bem claro. Olha só, primeiro ponto, pessoal, porque olha só, o gabarito ele saiu como sendo letra B, né? O gabarito pra eliminar. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que quando ele foi resolver, quando a banca foi resolver, ele considerou o seguinte. Quando tem aqui, considera-se que o salário de José sofreu um aumento de 20%, ele atingirá um valor correspondente a 80% do salário de Joana e que, juntos, os salários dos dois irmãos somam uma quantia de 16.800. Então, o que foi que a banca considerou aqui? Tá tão ruim a redação da questão que, na resolução deles, eles consideraram o seguinte. Beleza, essa primeira hipótese aqui, ele colocou, né, 120 sobre 100, que é o salário de João, que eu tô representando por H, igual a 80 sobre 100 do de Joana, né? Isso era a primeira relação que existia por conta dessa primeira frase. Só que, observe, e que, juntos, o salário dos dois irmãos somam uma quantia de 16.800. Ora, se é o salário, então eu tenho que somar o salário com o reajuste, tá certo? Que foi assim que a gente resolveu lá na resolução. Entretanto, a banca, né, de acordo com a resposta que ela chegou, ela considerou, na verdade, que somou o salário de José antes do aumento, tá bom? Então, observe que, realmente, é uma confusão muito grande aqui, né? Não deixa claro o que é que você deve considerar nesse ponto aqui. E também, na hora de perguntar mesmo, ó, é correto afirmar que o salário de Joana é maior do que o salário de José, tem uma quantia compreendida entre qual o salário que você considera, o salário original ou o salário reajustado. Então, esses são os dois furos, né, que tem aí no enunciado dessa questão, tá bom? Então, esse recurso deu um pouquinho de trabalho, porque, na verdade, aí eu tenho que, eu tive que procurar, né, uma referência que falasse sobre problema de enunciado de questões. Então, mas consegui encontrar, tá certo? Por isso que demorou também um pouquinho esse recurso dessa questão em particular. Quando é alguma coisa mais teórica, acaba sendo mais simples da gente encontrar a referência, tá bom? Então, qual a orientação? Mesma coisa, vai estar lá no site. Eu já vou disponibilizar para vocês duas formas, tá certo? Duas formas de redação. Uma terceira forma eu passei em particular para uma candidata. Então, a gente vai colocar aqui três tipos de recursos. Então, quando você for escolher lá, pega uma moeda e joga para cima, né, e diga se for o cara, vai ser esse recurso, se for coroa, dê outro. Por quê? Para que as pessoas possam pegar aí diferente, né, porque se todo mundo pegar o mesmo. Mas, mesmo assim, né, tentem mudar alguma palavra, né, alguma redação. Mas eu estou explicando aqui para vocês entenderem o fundamento do recurso, né, para vocês conseguirem modificar um pouquinho o texto, mas sem mudar o sentido do que eu estou falando. Tá certo? Então, esse era o primeiro... Essa era a primeira questão, né, que tinha recurso. A segunda questão era aquela do Joãozinho, né, que falava do namorado. Eu vou colocar só o recurso aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Que é esse aqui, né? O problema lá, né, porque... Falava assim, a alternativa que a banca trouxe. Namorou pelo menos uma moça, né, quando a gente ia negar lá o todo. Entretanto, o correto seria namorou pelo menos uma moça que não é linda. E aí, sim, aí outra questão importantíssima, outro ponto importantíssimo. Quando você vai colocar o recurso, ele vai dizer qual é o motivo do seu recurso. No recurso anterior é o enunciado da questão, tá bom? E nesse recurso agora, você vai colocar que é falta de alternativa correta. Tá bom? É alguma coisa desse tipo que vai ter lá. Então, coloca esse motivo. Falta de alternativa correta. E aí, a mesma coisa, né? Vou colocar lá para vocês. E aí, vocês fazem aí essas pequenas alterações aí. Inclusive, se você quiser citar algum outro autor de raciocínio lógico, você tem um livro aí, é só procurar na parte de quantificadores universais e citá-lo, por exemplo, tá bom? Caso você queira trocar, mas esse é o esqueleto aqui da argumentação. Tá bom, pessoal? Professor, onde é que vai estar mesmo? Vai estar aí na descrição do vídeo, tá? O link que vai dar acesso lá no meu site, tá bom? E aí, você vai lá e clica e vai ter acesso. Vou disponibilizar de novo em Word e também em PDF, tá bom, pessoal? Então, espero que dê certo e depois me deem o retorno aí. Estou torcendo aqui por vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.